E aí, tudo certo por aí? Hoje eu vou falar dessa câmera aqui, a Nikon D5500, que já é minha parceira desde 2015, e responder a pergunta Essa câmera vale a pena em 2022? De lei eu já vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito, e se você puder se inscreve no canal pra dar uma força Mas antes de falar dessa câmera, eu vou te falar como eu cheguei nela Eu sou designer gráfico e eu tava querendo aprender a fotografar pra utilizar as fotos de estoque nas minhas artes, porém depois eu comecei a filmar com essa câmera Então quando eu decidi comprar essa Nikon, foi justamente pela qualidade da foto, numa câmera que ela não fosse tão cara A D5500 é uma câmera de entrada da Nikon, ela tem 24 megapixels de resolução, e ela também grava vídeo em Full HD em até 60fps O kit dessa câmera vem com uma lente 18-105, mas eu tô usando ela pra gravar esse vídeo agora, então eu tô com uma 35mm aqui Que provavelmente vai ser uma das primeiras lentes fixas que você vai comprar A resolução pra foto dela é incrível, principalmente por uma câmera de entrada Eu vou colocar umas fotos que eu já tirei com ela aí na tela pra vocês verem Outro detalhe é que ela já vem com conexão Wi-Fi de dados também Quando eu comecei a usar a Nikon D5500 pra fazer vídeo, eu não comecei gravando vídeo pro canal Eu usei ela no começo pra gravar alguns clipes de banda, porque eu sou baterista e eu curto muito produzir vídeo pra banda Sete anos atrás a qualidade dessa câmera era considerada até que muito boa pra se gravar um videoclipe Mas hoje em dia, com as câmeras full frame, tipo da Sony e A7III, fazendo o que fazem, essa câmera ficou muito defasada Na minha humilde opinião, a Nikon D5500 já ficou defasada pra vídeo Porém, eu ainda não tenho dinheiro pra investir na câmera que eu queria, que é a Sony A7C Como essa câmera não tem estabilização em body, eu tive que me adaptar muito pra conseguir um bom resultado sem ter aquela tremedeira no vídeo Hoje eu gravo utilizando um gimbal Ronin SC que me dá uma qualidade muito melhor no material final Se você tá começando a produzir seus vídeos e tá pensando em comprar essa câmera pra gravar seus vídeos pro YouTube, vai fundo Porque ela te entrega um resultado final muito bom pelo preço, que foi R$1500 na época Essa câmera é muito legal pra fotografia também, ela tem uma qualidade de foto muito boa e nítida Principalmente com uma lente fixa, tipo 35mm ou 50mm Vou participar do vídeo Dá, dá, dá outra câmera Tomou banho hoje, né? Olha, eu tô cheirosa, eu tomei banho hoje Agora os pontos negativos dessa câmera, com certeza o autofoco e a performance com pouca luz O autofoco da D5500 pra foto até que é bom Mas com uma lente mais fechada, tipo a 35mm, você tem que tomar mais cuidado Porque às vezes o autofoco ele vai errar Pra vídeo ele também é terrível Não tem como você filmar utilizando o autofoco E eu quando vou filmar aqui pro canal eu utilizo esse controle remoto, que eu já falei nesse vídeo aqui Aí quando eu vou filmar, primeiro eu me foco e depois eu começo a gravação E o autofoco ele fica desligado durante a gravação toda Primeiro porque ele é barulhento e segundo porque ele não é muito preciso com pouca luz Falando nisso, o segundo problema dessa câmera é a performance com pouca luz Como ela tem um sensor cropado, se você não tiver utilizando uma lente com uma abertura 1.8 de noite A foto vai ficar muito escura e muito granulada De noite o vídeo já começa a granular com o ISO 1600 pra cima Se você estiver fazendo uma foto em longa exposição, provavelmente isso não vai ser um problema pra você Mas numa foto mais rápida ou num vídeo, a performance durante a noite ela é bem ruim Bom, agora respondendo a pergunta A Nikon D5500 vale a pena em 2022? Bom, depende de quanto você tá planejando gastar e do que você tá planejando fazer Se você tá começando na fotografia e não tem muito dinheiro pra gastar A Nikon D5500 pode ser uma boa opção pra começar a produzir teu conteúdo Agora, se você já tem uma certa experiência e tá querendo elevar o nível do seu trabalho Eu não recomendo a Nikon D5500 em 2022 Eu não vou se desfazer da minha porque ela já foi minha parceira em muitos trabalhos que eu já fiz Porém, ela já tá velhinha e já já ela vai ser trocada por uma Sony A7C Bom, era isso que eu tinha pra falar da Nikon D5500 Se esse vídeo foi útil pra você, deixa um like no vídeo pra eu ficar feliz E não esquece de se inscrever no canal E é isso aí, falou, valeu! E não esquece de se inscrever no canal